As prisões aconteceram no início da manhã desta terça-feira em Goiânia. A operação batizada de Torniquete prendeu quatro comerciantes de peças de carro na região da Vila Canaã. Eles são suspeitos de receptar essas peças de veículos que foram roubados, furtados e desmanchados, principalmente no Rio de Janeiro. O grupo também é suspeito de lavar dinheiro proveniente dos crimes. Buscando muitas vezes o material, as peças de baixo valor para revenda, acabam adquirindo esses veículos de origem ilícita e aí terminam sendo alvos e sendo presos aqui pela delegacia de furtos e roubos de veículos. No total, quatro pessoas foram presas e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos na capital. Nenhuma ordem judicial foi cumprida em lojas da Vila Canaã, mas nas casas dos investigados. De acordo com o delegado, os criminosos também usavam empresas de fachada para ocultar os valores que não podiam ser declarados. São diversas condutas, entre eles o uso de empresas de fachada, simulando negociações, lucros em contratos, em outros tipos de negociação. Também mediante a venda sem nota fiscal, emissão de outras notas fiscais frias, sem lastro. Então, são diversas as condutas, as formas que eles estavam utilizando para disfarçar, para ocultar o lucro obtido com a venda dessas peças ilegais. Além de Goiânia, mandados foram cumpridos simultaneamente na Bahia, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Com base nos dados colhidos hoje, por meio de aparelhos eletrônicos, documentos e também depoimentos dos presos, as investigações devem continuar. Essas pessoas podem responder por organização criminosa, por receptação e ainda há indivíduos que podem responder pelos furtos e roubos desses veículos. A partir do que foi feito hoje, das provas colhidas, das prisões efetuadas, serão analisadas todas essas provas e podem decorrer outras operações ou outras fases dessa investigação.